Tubarão com fome ou sem fome? Antes de atacar você, ele vai chegar bem próximo e vai depender da sua reação ao ataque. Aí a pessoa que não sabe o que tá acontecendo, vira as costas pro tubarão e nada. Game over, seu jogo. Tubarão é o seguinte, você tem duas mãos, não tem? O tubarão chega, você usa uma mão pra dar um murro no focinho dele. Isso aqui é muito sensível no tubarão, só que às vezes você pode errar, ele pode arrancar a sua mão. Enquanto ele tá comendo uma mão, você dá o focinho de novo aqui, ó. Ou então, cara, tu pode aproveitar que ele tá comendo tua mão e tu foge. Ou então, melhor ainda, tu pode aproveitar, já coloca a cabeça na boca do tubarão e enquanto ele come a sua cabeça, tu foge. Ou então, tu sobe numa árvore, que com certeza o tubarão não vai te atacar em cima de uma árvore. Bom, perca o amigo, mas não perca a piada. Mas, pra falar a verdade, ele tá falando sério, cara. Isso é uma realidade, tá bom? Não necessariamente você precisa socar o focinho do tubarão, mas só de tocar o focinho do tubarão, você pode fazer com que ele entre em uma espécie de transe, torpor. Isso acontece porque existem lá uns furinhos, sabe, no focinho do tubarão, que a gente chama de ampola de lorenzine, que é um órgão que vai estar atrelado diretamente ao cérebro do animal e que dá a ele a capacidade de sentir estímulos elétricos, a salinidade ou até mesmo a temperatura. E sim, é uma região muito sensível. Dessa maneira, você pode, de repente, conseguir se livrar de um ataque de tubarão se você acerta bem no focinho dele ou se, pelo menos, você tocar aquela região que vai estimular ele, inclusive, a fechar os olhos ali naquela membrana iniquititante pra que, na hora que ele fizer o ataque, talvez se consiga desviar. Mas isso aí, cara, é uma técnica pra quem, cara, é muito, muito experiente e já mergulhou muito com os tubarões. Nós, menos mortais, que nunca tivemos essa oportunidade de lidar com os tubarões, teremos uma dificuldade muito grande quanto a isso. Porém, sim, o Paulo Marçal não tá errado nisso aí, cara. Ele tá correto. Seria a tua última opção. Diz que você vai morrer mesmo. Vai morrer mesmo. E sem contar que só o fato dele te inspecionar, ele já te inspeciona com a mordida. E essa mordida pode te causar uma hemorragia intensa. Porque eles têm os dentes todos virados pra trás, né, tudo em forma de faca. Ele morde, balança a cabeça, os dentes são em forma de faca, arrancam o músculo dos ossos. E aí, cara, tu pode ter uma hemorragia muito grande. Se um leão parar na sua frente, uma onça parar na sua frente, você vai morrer porque você não sabe o que tem que fazer. Você é fraco num tanto de coisa que você deveria saber que talvez ia salvar a sua vida de outra pessoa e você nem sabe. Quando uma onça parar na sua frente, você tem que ser um animal na frente dele. Porque se você for um ser humano, você vai virar as costas e correr. Ele te pergou. Vai fazer cara de doido. Vai gritar e pegar os membros superiores e vai abrir. De preferência, se você conseguir catar galha, você vai demonstrar que você é um bicho muito maior e você vai pra cima dele. Aí alguém fala, eu não vou. Fica em paz. Você virou janta. Cara, por incrível que pareça, ele também não está errado. Olha, dificilmente um leão vai te respeitar quanto a isso, tá bom? Ele vai partir pra cima de você e vai te devorar de alguma maneira, tá bom? Mas se por um acaso você realmente estiver nessa situação, se você realmente parar em frente a uma onça ou um leão, a melhor coisa a fazer é fingir ser algo que você não é, ou seja, extremamente maior do que aquilo que você é. E sim, pegar galhos, fazer barulho, principalmente muito barulho. Até porque esses animais, eles não possuem antibióticos na natureza. E eles não querem tomar um dano de volta, entende? Eles querem sempre ter uma refeição com o menor custo-benefício, tá bom? Menor custo, pro maior benefício. Então é óbvio que eles vão evitar chifradas, eles vão evitar mordida, ou qualquer outra coisa. Quando ele vê um ser humano, um animal que ele, bom, não conhece assim direito como é que funciona, porque nós não somos presas habituais desses animais. Não ser preso habitual significa que a gente não faz parte do cardápio, não fazer parte do cardápio significa que a gente não sustenta a cadeia alimentar. Eles não vêm à cidade pra comer seres humanos, eles não vivem de seres humanos, os seres humanos deixando de existir, eles continuarão existindo. Ao contrário, por exemplo, dos búfalos, empalas, dos servos campeiros, das presas pequenas, que se deixaram de existir, eles deixam de existir também. É isso que eu quis dizer. Mas o fato é que eles nunca querem tomar nenhum prejuízo, porque não tem antibiótico, podem morrer com um leve arranhão. De modo que você, em última instância, deve, o máximo possível, gritar e tentar parecer ser maior do que aquilo que você realmente é. Então, eu tenho que corroborar aqui com o Pablo Marçal. Aliás, tô até pensando também em virar coach, cara, porque, meu irmão, é só falar isso de como tem que se lidar na frente dos bichos? Pablo, fala aí pra gente, como é que você vai se lidar? Como é que você vai lidar se estiver na frente de uma suruca com pico de jaca?